Uuuuuh! É nóis! Gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E hoje gente, estamos aqui novamente no Free Fire Sim gente! E hoje a gente vai jogar uma partida ranqueada Então bora lá! Boa! Caímos num lugar legal até Pronto, agora bora pro lugar onde a gente quer ir Que capaz que não vai ter quase ninguém lá Ó a Maquilaren aqui! É, a Maquilaren vai se transformar agora Olha que linda gente! Maquilaren linda! Vai ficar aqui e depois eu vou usar vocês Boa colete 3 Temos por enquanto essa Spaz 12, eu acho que só Mas pelo menos é uma arma de rush, né? Caso os caras for rushar na gente Enfim, pelo menos tem... Agora temos uma 12 velha, né? Uma M10 14 Ah, uma 12 e 9 ia ser legal, né? Garena Deixa eu colocar pra gente 12 e 9 Boa! Obrigada Garena Essa é a área azul, gente Agora que eu fui ver Eu nem tinha visto que essa daqui é a área azul Mas eu acho que eu gosto muito de cair aqui Acho que aqui é a centosa, né? Não, não sei se é centosa Nesse bermuda, não sei das quantas Aqui não é centosa, eu acho Samurada, não sei das quantas Opa! Coeninha 3 Uou! Bom de loot aqui Mochila 3 Boa! Tamo bem, tamo bem Olha, 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 gente Que loot é esse? Top, hein? Eita Duas coronhas 3 Juntinha Olha isso, gente Que top Que tá esse loot Se também é a área azul É sempre assim Agora só faltava fechar com a mira 4x Com preguiça de pegar 2x 4x Gente, que beleza 4x Bora pra zona segura Acho que eu já deixei tudinho Bora Pegar esse tiroleso aqui E bora que bora Vamos pro lugar perigoso? Vamos Mas pro vídeo não ficar muito chato A gente vai tentar ver se tem cara Gente, eu vi que tem cara aqui Ali Capa É nóis Ele tava brigando com o cara aqui Eu não sei se ele já matou Vamos ver Vamos ver no loot dele Olha Nossa, tinha muito gelo Acho que eu vou pegar Eu vou ficar com a minha lancinha Pegar aqui Vamos restaurar esse colete Gelo eu tenho 10 Então tá bom Cadê? 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 Caiu um drop por aqui Aqui Do meu lado eu não vi Vou ver que tem esse drop Boa Acho que eu vou pegar a grota mesmo Boa Vamos assim Tamo bem Tamo indo bem Por enquanto só um abate Vou ficar nessa casa aqui Colocar uma mina Tá aqui quietinha Eu não sei se dá pra... É, eu vou deitar Espero que não dê pra ver Me ver Opa Tá vindo o carro Zé Carlinho Matei Vamos Desculpa não ter falado nada Gente, é porque Eu me concentrei aqui Esqueci de falar com vocês Opa O cara ali também Beto Pessoal O outro cara pra pôr me aqui Poxa A hora que ele for pegar o loot Eu tento matar ele É nóis Gente, que isso Eu tive que mirar bem Eu tive que ir pra acertar a cabeça dele Mas tudo bem Pelo menos nós conseguimos aqui Tem que ficar de olho naquele drop também Nós e mais três Nós e mais três Nós e mais três cara Estamos indo bem Estamos indo bem Pegamos cover É cover que fala também Não sei Mas eu vou Aqui estamos Na zona Segura Opa, tem cara lá em cima Tem cara lá em cima Tem que Olha lá gente Ah, colocou a lock Deita, deita, deita A lock não É CR7 Tô confundindo A lock CR7 Não tem nada a ver Entra a cara ali Vai na mina Cara, deu Ó, ó, o outro Ah não Papu Minha kill Cara Poxa Já perdi duas kills já Ó Tá andando Ó Eita Que tenso Achei que era A cabeça do cara Tá Estamos indo bem Oi Lorena Ó Eu ia mirar Pra acertar bem na cabeça Nós temos que tomar cuidado com o outro cara, né Vai que ele me Me dá um capa Será que dá pra ele me atirar daqui? Também não sei Eita, tem que ir pra zona, né Tô esquecendo Vamos, 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 vamos Bora, bora, bora Chicar o cara Opa Bora, 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 bora Bora, bora, bora Os caras da batalha Vou esperar Vou esperar Vou vir pra cá Vou vir pra cá É nóis É nóis Boiá 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 Vamos, gente Ó, patina 4 Vamos ver quantos pontos que a gente ganhou 50 pontos Então é isso Primeiro lugar, gente Que velocidade 5 kills A gente deu 5 abates E 1244 De dano Boa Então, gente Opa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Se inscreva no canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau